E aí galera, eu sou Felipe Marcel e sejam bem-vindos ao meu mundo E hoje não vai ter vinheta, porque esse vídeo não vai ter edição, eu vou fazer ele direto Algumas pessoas vêm me perguntando no meu Instagram, que é arroba felimmarcel, tá aí na descrição Pra quem não me segue, me segue lá O que eu uso no dia a dia de coisas de beleza, higiene Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos produtos que eu uso Geralmente eu sou muito, tipo assim, eu sou muito preguiçoso Então eu tenho muita coisa aqui nessa cestinha aqui Que tem anos que tá aqui, eu não uso diariamente, eu deveria usar pra minha pele Se é melhor o meu cabelo, sei lá, eu ser melhor, mas não Então eu sou muito encanado com cheiro Tipo assim, eu fico sempre achando que eu tô com cerceia, com chulé Então eu sou encanado com isso, então eu sempre tô com desodorante Escova de dente também, que é o mode mesmo de conversar com os outros Se alguém falasse, Felipe, você tá com bapho E é isso que eu vou mostrar pra vocês Da boca mesmo, escova, eu só uso Kogat, eu amo Kogat Tipo assim, as pessoas perguntam se eu faço clareamento dental, eu nunca fiz E os dentes são branquinhos assim mesmo, natural É, Kogat, gente, eu amo, esse daqui também é muito bom Esse chago antibucal Shampoo, atualmente eu tô usando esse anticasto, que é refrescante Da Pharma, ele é muito bom porque ele dá uma refrescância no cabelo E como eu sou muito, transpiro muito, ele me ajuda bastante com isso E de vez em quando eu uso esse de limpeza suave da seda, que é o recarga natural Que é com água de coco e cacto, ele é muito cheiroso Muito bom Eu uso de vez em quando também, raramente, algumas máscaras Eu tenho essa daqui que é controle de brilho e poros Clear Skin, que ela é uma máscara negra Tem essa que é máscara facial batificante de pele mista e oleosa Ela tira oleosidade da pele Ela é muito boa, ela é de argila E usei essa pra tirar os cravos, que é da Clear Skin também Que é muito boa E o que eu gosto de usar também bastante é protetor solar Eu usei esse, pro corpo eu usei esse 50 e às vezes usei esse de 30 também Quando é por lugares assim que não tá tão, tipo assim, tão sol e tal Eu uso esse, o de 30 Fator 30, esse pro corpo e pro rosto eu uso três diferentes Que é esse daqui, os três são da Renew Tá chovendo, eu acho que vai atrapalhar um pouco esse vídeo Esse da Renew aqui, ele é, com cor ele é tipo, ele tem tipo uma base Aí as pessoas perguntam Felipe, você usa maquiagem? Eu não uso Porque todas as vezes, desfile, foto que eu tive que usar Maquiagem, dá pra ver de longe Só de passar uma base, já dá pra ver que eu tô maquiado E eu acho que a maquiagem masculina é pra As pessoas não perceberem É só pra tampar as imperfeições mesmo Não sei que eu seja uma drag queen, né E sim, eu vou querer tá feminino Mas não, não é o meu caso Aí aqui, ela não vai mostrando Não tem jeito, porque não vai focar Mas ela é muito boa, ela tira as imperfeições da pele Então, esse daqui era fator 50 E eu uso de vez em quando, assim Quando é gravação, alguma coisa Uma festa durante o dia Porque aí tampa um pouquinho as imperfeições Porque eu tenho algumas manchinhas aqui na pele E é isso E eu uso essa de 60, fator 60 também Da Renew, de Essentor E esse fator 50 que é Fórmula livre de óleo Então ele tira oleosidade Ele não deixa sua pele oleosa Eu uso também esse foot Footworks aqui Que é um spray desodorante Pros pés Ele é muito bom e refrescante também E uso o tênis pé também Os sapatos e tal Tem até o preço aqui E eu tenho aqui alguns cremes da Renew Para olheira Eu tenho muito olheira Não sei se dá para ver O dia inteiro essas olheiras Eu uso, mas eu uso uma vez por mês Então isso daqui já deve ter um ano Que está aqui E está inteiro ainda Se eu usasse regularmente Talvez faz efeito Como eu não uso Não faz efeito nenhum Sou muito preguiçoso mesmo Para a boca Como meus lábios trincam muito Eu uso esse Protetor labial da Grift Que é Grift Makeup Que é de tutti-frut Ele é muito bom Tem um gostinho muito bom Um cheiro muito bom Dá vontade de comer mesmo E esses dias Eu tive que pintar meu cabelo de loiro Para gravações e coisas e tal E para eu não ir para o meu serviço de cabelo loiro E eu não pintar ele novamente Para estragar mais Do que já estava estragado Eu comprei esse gel cola aqui Da Fox for Men Que é muito bom A maioria dos cabeleireiros masculinos Usam essa marca Ele é muito cheiroso E ele deixa o cabelo pretinho Tá vendo? Assim, ó E depois é só enxaguar que sai E ele me ajudou bastante Nessa época Eu precisava Sabonete para o rosto Eu usei esse da Claire Skin Também Que ele é Ele é esfoliante e tal E ajuda bastante Contra a oleosidade Contra espinhas Que até hoje Com 20 e tantos anos Eu tenho muita espinha ainda Eu uso isso aqui para a barba Para crescer barba Porque ele é manipulado Minoxidil Eu comprei na farmácia Eu pedi para manipular Na verdade Aí eu passo para crescer barba Porque eu não tenho barba E eu acho barba bem legal E eu não cresço Usa essa pomada antifreeze De macadamia Para baixar meu cabelo Porque o cabelo É muito difícil de mexer Eu uso esse daqui Que é o spray também Para cabelo E usa esse mousse Aqui para o cabelo também Da Charming Class Que ele é muito legal também Tá vendo? Você deixa aqui Ele é um mousse mesmo Aí você passa Esfrega e passa no cabelo Para dar aquele acabamento Fica bem legal Fica bem bacana mesmo E eu gosto muito de praia Mês passado eu estava na praia Então eu uso esse pó sol Do Avon também Ele é muito bom Para não ficar aquela A pele descascando Ardendo Sabe? Você usa isso daqui E agora Ah, meus hidratas Eu uso Eu uso esse daqui Da Natura Todo dia Use esse da Malbec Que é o meu preferido Ele é muito cheiroso Do Boticário Muito bom mesmo Use esse daqui Doce Encanto Também que é muito bom E em casa Eu uso esse de Maracujá Que ele tem um cheiro mais forte Então eu uso ele Só para Ficar em casa mesmo De vez em quando Então não os cremes Todo dia também não E agora Vamos mostrar meus perfumes Que muita gente me pergunta O meu perfume preferido Acabou Ele não está aqui Por isso eu já dou o vídeo Em fora Que é da One Minion Ele é muito Meu perfume preferido E ele é muito caro Então eu não tenho dinheiro Não seja universitário Gente Porque Universitário rico Não existe Eu não tenho dinheiro Para comprar Então eu usei Extradições Gold E como eu enjoo muito rápido De perfume Então eu uso Eu costumo comprar Essas versões de viagem Sabe Que são menorzinhas E se eu gostar Eu vou comprando Vou comprando Eu sempre compro Nossa E eu estou com Eu amo esse daqui Do Malt Borbon Já está acabando Que é da Jequiti Ele é muito bom Muito bom mesmo Tem esse do David Beckham Que eu acho ele muito forte Não uso tanto Tem esse Neo Aventura Também Que eu não uso muito Tem esse que Ele é da Corres Ele é importado Ele é grego O nome dele é Tarros Ele é muito cheiroso Mas ele é muito forte Também Então tem que ser Ocasiões assim Tipo festa Mesmo Algum lugar Mais aberto Porque ele é muito forte E eu estou usando agora E tem Meu Deus E esse do Rodrigo Faro Eu tenho três Eu tenho esse Que é o Rodrigo Faro Sport Blue Eu tenho o verde E tenho o cristal Que é o natural Eu uso os três Eles são muito gostosos E deve ter mais alguns Tem outros por aí E desodorante Galera Eu uso esses daqui Esse daqui eu uso Geralmente para viajar Como eu costumo viajar muito Eu uso esses Versos são menor Da Rexona Tem até o preço Aqui Ele é muito bom E ele é da Motion Sense Que é uma Como que fala Ele é um dispositivo novo Da Rexona Que diz que Ativa Quanto mais você movimentar Mais ele vai te proteger Então Não sei se é verdade E tem esse outro Daqui do Rexona Também Que ele é muito bom E eu estou usando esse Da Adidas Foi a primeira vez Que eu comprei Ele Eu recomendo Ele é muito Muito bom Muito bom mesmo Esse daqui E Quando eu vou Para o sol Geralmente eu uso Esse bronzeador Aqui Da Sandal Porque eu tenho Um problema Tá vendo aqui Em mim é mais branco E aqui Fica mais preto Porque eu pego muito sol Então Geralmente Agora até que não está Tanto que eu fui Para a praia Então eu dei Uma equilibrada Assim No corpo Mas Eu uso bastante Ele Assim Para isso mesmo Sabe Para dar Essa equilibrada E O que mais Vamos ver aqui Para os pés Também eu uso Esse daqui Que é um hidratante Para os pés Ele é muito bom Porque eu fico O dia todo De sapato Eu geralmente Quase não uso chinelo Então No serviço Na faculdade Então Meus pés Ressecam Bastante Eu tenho que usar Essas coisas Para proteger Galera Tem outras Coisinhas aqui Mas eu acho Que Por mais mesmo É isso daí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Em breve Tem mais Para vocês Se vocês quiserem Que eu faça mais Manda lá No meu Instagram Manda aqui Deixe nos comentários Também O que vocês acharam Eu vou mostrar Minhas roupas Depois nos sapatos Se vocês quiserem Meus acessórios E é isso aí Beijo e até o próximo Não deixe de dar seu like Se inscrever no canal Tchau, tchau 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 Tchau